Tá. Gente, boa noite. Hoje a gente tá aqui com a Natasha, nossa convidada, a Natasha Magno. A Natasha vai falar sobre Terra Sonâmbula, do Miacouto, do escritor moçambicano Miacouto. O título da palestra dela é Resquícios Coloniais, uma leitura de Terra Sonâmbula de Miacouto. A Natasha é mestra em teoria literária pela Unicamp, fundadora do GELCA, que é o Grupo de Estudos das Literaturas e Culturas Africanas, lá na Unicamp também, no Instituto de Estudos da Linguagem, e atua como professora de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, dentro dessa área também. Natasha, antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença, a gente tá muito feliz de ter você aqui, uma pessoa do seu gabarito, pra falar aqui com a gente sobre o Miacouto, e a palavra é toda sua. Oi, oi. Bom, Simone, muito obrigada pelo convite, pra mim é um prazer estar aqui falando sobre o Miacouto, que foi um objeto da minha dissertação de mestrado e da minha iniciação científica, e acho que é um momento muito importante pra revisitar essa obra, que agora é a obra obrigatória da FUVEST, né, do vestibular da USP, e eu fiquei pensando, né, o que que eu poderia trazer pra contribuir pra esse ciclo de palestras, que a Simone me contou que vocês têm feito desde o comecinho do ano, e eu tive colegas também que já vieram falar sobre Paulina Chiziane, então pra mim é um privilégio estar depois dessas duas pesquisadoras maravilhosas, né, que falaram sobre a Paulina, a Fernanda e a Jéssica, e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre, então, esse romance, que é o primeiro romance do Miacouto, né, e aí eu trouxe uma possibilidade de leitura e uma reflexão. Pode passar, Simone. Bom, eu trouxe pra vocês se organizarem, até pra eu me organizar um pouco na nossa conversa de hoje, e eu dividi alguns pontos que eu acho fundamentais pra quando a gente olha pra essa obra, né, então eu vou começar uma reflexão sobre por que ler um livro moçambicano, né, por que ler esse livro em 2021, e pensar por que que a FUVEST escolheu essa obra, e tentar trazer uma reflexão crítica sobre a construção do Cânone, e de certa forma da lista branca da FUVEST, e tentar trazer essa obra pra um contexto colonial e pós-colonial em Moçambique, e analisar um pouco essa obra com vocês, tá bom? Pode passar, Simone. Bom, eu trouxe essa frase em latim, que tá estampada, foi estampada por muito tempo em mapas, e foi citada pelo Joseph Kizerfo, na sua introdução geral, o primeiro volume de coleção História Geral da África, e que diz Iebit sunt leones, né, essa citação em latim, ela, na verdade, ela significa a que habitam leões. Eu acho ela bastante emblemática, porque ela traz pra nós aqui uma reflexão bastante pertinente sobre algumas representações que a gente tem do continente africano ao longo dos últimos tempos, né, principalmente no século XIX e o século XX. Pode passar, Simone. Esse lugar em que os corpos dos africanos são vistos e representados de forma exotificada, bestificada e animalesca. Então, eu também trouxe pra vocês a capa do livro Pseudo Científico, né, do Henrique Galvão, dos antropófagos, e sobre a sua suposta prática de canibalismo em terras africanas, né, então, essa capa é bastante emblemática sobre o que seria esses antropófagos do continente africano. E a figura 2, essa mulher que sama, né, numa gravura em madeira em 1888, desenhada por Ronjai, gravada por Hildebrandt, na aquarela à mão. A gente consegue observar que esses corpos, né, são colocados de forma bastante exotificada, animalizada. E, bom, vocês devem estar se perguntando, nossa, Nath, mas isso é século XX, muita coisa mudou, mas eu queria traçar um pouco um fio histórico e representativo ao longo do século XX pra gente chegar ainda, né, em 1992, quando é publicado o Terra Sonâmbula. E, por fim, por que a FUVEST escolheu essa obra. Pode passar, Simone. Eu trago pra vocês esse vídeo dos estereótipos dos homens africanos em Hollywood, porque eu acho que ela é muito, eu gosto muito dessa reflexão que o vídeo traz. Pode apertar play, eu vou desligar só o meu microfone aqui e aí a gente conversa um pouquinho depois dele. To the Western world. I am an African man. 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 But, do you know who we are? If you've only seen us in Hollywood movies, this is what you may think of us. Machine guns! We shoot our machine guns from trucks. We shoot our machine guns from boats. When we run out of bullets, we shoot rocket launchers. We are obsessed with violins. We hate smiling. Smiling is stupid. We are fantastic role models. We only speak in one-liners. And when we speak, we sound evil. What did you say? Do you believe in God? Don't lie to me! Stay calm is stupid. Where is the diamond? Here I am! Where is the diamond? There is nothing more dangerous than a brave Western protagonist. We're talking to you, shirtless Matthew McConaughey. Are you okay? And one thing for sure, a day without war is a day not worth living. But you don't really think of us that way, do you? We are likable and friendly guys. And we are even on Facebook. We are more than a stereotype. Let's change the perception. Don't you have a Matthew McConaughey post in your room? No! Who told you that? Nonsense! Well, I think this video is quite emblematic, because it shows a little bit of the representation that we have in the Hollywood cinema. Not just from the African continent africano como um país, mas também como a imagem desses sujeitos atrelados à violência. Ou, constantemente, querendo sair do continente africano e ir para a Europa ou ir para América do Norte. Bom, eu trago só dois exemplos, mas eu acho que vocês podem trazer e compartilhar muitos outros exemplos do continente africano atrelados a uma negatividade ou a uma fuga. Eu trouxe só dois, que é o diamante de sangue, que tem o Leonardo DiCaprio, como essa figura desse sujeito branco, que é ele que é o protagonista da narrativa, enfim, e ninguém quer ficar no continente africano, como se ali tivesse um mal e que a salvação é sempre o homem ou branco ou os países europeus. e aí eu trago um exemplo que já não é tão óbvio, mas que quando eu vi esse desenho pela primeira vez eu achei bastante peculiar, é o Madagascar, eu gosto muito desse desenho na verdade, mas eu acho que ele acaba reproduzindo e repetindo a imagem do líder de Madagascar, que é um país que fica no continente africano, como um tirano, como alguém que não quer ficar naquele lugar, é aquele que manda, é aquele que é violento, é aquele que tem o discurso de que os fins justificam os meios, dificilmente a gente tem dentro, principalmente nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, representações que estão no universo midiático, que são compartilhadas por streaming, que passam nos grandes cinemas, que desconstruam essa imagem representativa do continente africano. E por que isso é um problema para o Brasil agora e sempre foi, pode passar. Eu trago, eu peguei essas duas questões de vestibulares, mas na verdade quem fez essa curadoria foi a Ana Paula dos Santos de Sá. A Ana Paula tem uma tese de doutorado muito importante que ela publicou, acho que o ano passado, se eu não me engano, que chama Descolonização da Educação Literária no Brasil, das leis 10.639, 2003, até as leis 11.645, 2008, a Ana que apresenta essas duas questões que apareceram de dois grandes vestibulares e que, enfim, ela traz, começa a tese dela trazendo esse recorte. e eu aqui reproduzo porque eu acho que ele é bastante importante para nós observarmos o apagamento da história, não só da história da África na nossa rede básica, no ensino médio, no ensino fundamental 2, mas no ensino de literatura africana e literatura afro-brasileira. Então, eu trouxe essa questão que é no processo seletivo da UFU em 2018, em que tinha a imagem do jornal A Raça e a pergunta era, na década de 30, um dos mais atuantes grupos do movimento negro surgiu no estado de São Paulo durante a crise constitucionalista. Esse grupo empenhou-se em campanhas beneficientes, buscando engajar apoio material e humano entre a comunidade negra que apoiava o exército paulista. Tinha como liderança o criador Joaquim Guarano Guaraná, do Santana, que também contribuiu para a fundação do PRN, Partido para Negros. Em suas circunstais regionais, criou o jornal à raça. Também conhecido como Pérolas Negras, esse movimento se institulava e tinha as opções. E depois que eu tive acesso a esse material e a essa questão, eu sempre trago essa questão para os meus alunos resolverem e eles ficam bastante incomodados como esse conteúdo é algo que eles nunca viram na escola. E é um conteúdo que é a história do Brasil, faz parte da história do nosso país e a opção é a letra D, Legião Negra. Mas isso eu estou falando das aulas de História e Sociologia e não é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Então, eu queria passar para o próximo slide. Bom, está bem pequenininho, mas é só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma questão do Enem, em que tinha um poema da Noemi de Souza, que é uma poetisa, uma poeta, na verdade, né? moçambicana, é uma poeta negra que dedica, inclusive, esse poema ao José Craverinha, que também é um poeta negro moçambicano, dois grandes protagonistas da luta anticolonial e da literatura de resistência em Moçambique. Então, tinha esse poema no Enem, em que vocês, o candidato, o aluno, deveria colocar uma questão de interpretação de texto, né? Noemi de Souza foi uma poetisa moçambicana cuja obra se atacou por combate, denunciadora, etc. Bom, essa é uma questão de nível difícil, porque a chance de um jovem no Brasil ter lido qualquer poema ou conhecido esses autores na sua formação é mínima. Então, eu trago esses dois exemplos e os conecto com a representação do continente africano na mídia, de uma maneira geral, porque eles fazem parte de um projeto, né? Não só de exotificação do continente africano e dos corpos que ali habitam, mas também da nossa própria história. Porque falar sobre história da África é falar sobre a história do Brasil. Essas duas histórias estão conectadas. Então, é importante que a gente entenda que o estudo da literatura africana e afro-brasileira na rede básica, nas escolas, não só é um direito, mas como é um dever da nossa sociedade em contar essa história de uma maneira diversa. Pode passar, sim. Bom, e por isso as leis 10.0639, né? Em 1645, que trazem a obrigatoriedade do ensino para esse... da história da África e literatura africana e também da literatura indígena e a história dos povos indígenas no Brasil. Bom, e a gente sabe que essa lei tem alguns impactos e desdobramentos no mercado editorial, na escola e nos vestibulares. Essa lei foi assinada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, enquanto tinha como seu ministro, o Haddad, né? Então, é importante que a gente coloque isso porque foi uma política desses governos de entenderem como a obrigatoriedade do ensino. Inclusive, é muito interessante, acho que daria uma ótima pesquisa de... ou um ótimo epígrafe de tese, de artigo. O Mano Brown tem um podcast que ele criou no Spotify em que ele entrevista o ex-presidente, né? E das inúmeras conversas que eles têm nesse podcast, o Mano Brown, que é, enfim, integrante dos Racionais, que, inclusive, tem o seu álbum Sobrevivendo no Inferno como obra obrigatória do vestibular da Unicamp, ele... O Mano Brown tá conversando com o Lula e o Lula conta sobre a lei 10.0639 e ele termina contando sobre essa lei e ele termina a reflexão dele, né? A conversa que ele tá tendo com o Mano Brown perguntando assim, o que será dessa lei, né? O que será que deu? Eu acho que ele fala alguma coisinha assim, tipo, o que será que rolou com essa lei? Então, eu achei que essa pergunta em 2021 foi interessantíssima porque hoje a gente tá falando sobre o que que deu essa lei, né? O que que aconteceu, o que de fato, quais foram os impactos da lei 10.0639 no mercado editorial, nas escolas e no vestibular. A gente tá aqui falando no impacto que teve no vestibular, né? A obrigatoriedade do ensino de obras africanas e afro-brasileiras dentro das obras obrigatórias. Então, a gente tem a Paulina Xiziane e o Mia Couto atualmente como representantes dessa literatura africana nos dois principais vestibulares do estado de São Paulo. Pode continuar, pode passar, sim. Bom, e o que que dizem esses textos oficiais, né? Até a meada dos anos 90 pode ser considerado insignificante, mas o continente africano aparecia sempre retratado de forma secundária e historicamente, como nós sabemos, a educação no Brasil inscreve-se na lógica colonial. em que muitos dos professores de história e sociologia acabam ensinando a história da África a partir da escravidão, né? Do negro como um objeto, como força de trabalho, enfim, e acabam ainda reproduzindo uma lógica colonial de colonizar esses corpos, colonizar esse ensino. E acredito que a literatura pode ser um instrumento bastante interessante de descolonização dessa história, porque a gente vai falar um pouco sobre o Miyakoto, sobre essa obra Terra Sunâmbula, ela está atrelada à história também, né? De Moçambique, por exemplo, o Miyakoto fez parte, né? Desse movimento de luta de libertação anticolonial, foi um dos escritores do hino de independência de Moçambique, então eu acho que falar de história e literatura é um caminho possível de descolonização e pensar essas obras e essa descolonização na escola. Pode continuar. Bom, e nisso, esse debate que nós estamos fazendo agora, ele faz parte de um reconhecimento e diversidade, porque até então nós tínhamos um eurocentrismo, né? E eu trouxe para vocês essa citação do Quirrano, que eu gosto muito, que está nesse livro Colonialidade, do Poder, Eurocentrismo, América Latina, que a Ana, que eu acabei citando aqui para vocês no começo da nossa conversa, também utiliza o Quirrano para pensar um pouco sobre esse conceito de colonialidade, mas eu queria trazer esse trechinho para vocês, né? O eurocentrismo não se trata em consequência de uma categoria que implica toda a história cognitiva em toda a Europa, nem na Europa Ocidental, nem em particular. Em outras palavras, não se refere a todos os modos de conhecer de todos os europeus em todas as épocas, mas a uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente hegemônica, colonizando e sobrepondo-se a todos os demais, prévios ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo. Então, o eurocentrismo como uma corrente que vem pós-iluminismo, né? É século XX. Então, e essa visão, essa perspectiva eurocêntrica, ela, enfim, ela é uma Europa específica também, né? É uma Europa colonizadora que colonizou o continente africano, Bélgica, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Portugal. Então, é importante que a gente entenda que esse eurocentrismo e o olhar e o reconhecimento desse eurocentrismo, ele está atrelado também a uma busca de diversidade, né? Eu quero trazer uma diversidade para além desse olhar eurocêntrico. E na literatura, isso é fundamental, né? A gente trazer outros, a gente ter acesso a outros espaços, outras vozes, outras produções literárias. Pode continuar, sim. Bom, e eu trago algumas provocações para a gente pensar juntos, né? Há pessoas com formação adequada para desenvolver o teu conteúdo? Há literatura suficiente capaz de munir educadores para uma adequada abordagem do assunto? E quais textos levar para a sala de aula? Atores indígenas, autores negros, autores afro-brasileiros, autores africanos? Essas perguntas, eu também me inspirei na tese da Ana Paula, né? Que ela acaba provocando dentro da pesquisa dela sobre essas inúmeras possibilidades. Bom, em 2021, eu acho que existe suficiente literatura, sim, né? Capaz de munir educadores com uma adequada abordagem do assunto. Agora, que autores nós estamos escolhendo? Que obras nós estamos trabalhando? E aí, eu levo para a gente começar a pensar na lista da FUVEST, né? Que é dessa obra que é a live de hoje. Pode passar. Sim. Bom, nesse sentido, Paulo Freire é uma inspiração, é uma inspiração indispensável. E aí, eu trouxe um trecho do Freire também, uma pesquisa belíssima que ele fez. O Paulo Freire, ele pôde fazer uma viagem, né? Nos anos 80, se eu não me engano, para os países africanos de língua portuguesa. ele se inspirou na metodologia que ele utilizou no Brasil, que está naquela obra famosíssima, né? Do oprimido. Ele, o Paulo Freire, ele vai na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, ele vai dentro desses, desses países, fazer um trabalho muito interessante de letramento. Porque, como nós sabemos, esses países foram colonizados por Portugal e, logo após a independência, o que ficou como resquício, já que o tema da aula de hoje é resquícios coloniais, foi a língua portuguesa. E o Paulo Freire, nesse sentido, acaba indo para esses países e o que ele acaba destacando é que é preciso que haja uma reformulação dos programas educacionais. E ele diz, a reformulação dos programas de geografia e história de língua portuguesa, ao lado da substituição de textos de leitura, carregados de ideologia colonialista, era um imperativo. Fazia-se necessário que os estudantes guinesenses estudassem prioritariamente sua geografia e não a de Portugal, que estudassem seus braços de mar, seu clima e não o rio Tejo. Era preciso que os estudantes guinesenses estudassem prioritariamente sua história, a história de resistência do povo ao invasor, a da luta por sua libertação que lhe devolveu o direito de fazer sua história, a não a história dos reis de Portugal, a das intrigas da corte. Era preciso que os estudantes guinesenses fossem chamados não a exercícios de moldagem em barro, do poeta cego, de um olho coreado de louros, ele está falando do Camões, mas a participar do esforço da reconstrução nacional. Era preciso, por isso mesmo, começar a pensar em caminhos através das quais fosse possível provocar. Então, eu acho muito importante essa reflexão do Paulo Freire, porque ele disse assim, o quanto que era imprescindível nesses países colonizados por Portugal que fosse remoldada o ensino educacional, mas a partir da língua portuguesa, da história e da geografia. E, de certa forma, isso está conectado com a Lei 10.0639. É imprescindível que um país que teve mais de dois séculos de escravidão olhasse para a sua história, a história do Brasil e a história da África não por uma perspectiva eurocêntrica, não pela chegada do colonizador. Se a gente pensa, por exemplo, nas aulas de literatura, no período do quinhentismo, a carta de achamento do Brasil, durante toda a nossa formação, nós somos levados, formação escolar, eu digo, a olhar para esse período como pela perspectiva do colonizador, de quem chegou e não de quem estava aqui. Qual é a perspectiva dos indígenas sobre a chegada dos portugueses? Bom, a gente não tem como saber porque a gente matou todos os nossos indígenas, praticamente, os maiores genocídios que a gente teve na América Latina do povo indígena. Então, o que a gente tem é alguns indígenas tentando trazer reflexões importantíssimas, não só antropológicas, sociológicas, mas literárias. Então, a gente tem o Krenak, o Daniel Munduruku, o Kopenawa, que estão, apesar de serem contemporâneos, não são objetos, arquivos históricos do século XVI, XVII, mas são um fio de conexão possível para que a gente possa reconstruir e pensar uma outra história do Brasil. Eu lembro muito da escola de samba da Mangueira, acho que foi em 2018, 2019, se eu não me engano, que eles fizeram, que tinha abertura, tinha um museu em que contava a história dos líderes dos quilombolas, nossos líderes indígenas, que não estão nos livros de história, né? e a gente está numa luta constante para que eles entrem como os nossos heróis, né? Se a gente olhar para os nossos heróis nesse modelo clássico, eurocêntrico, é Tiradentes, né? Quem são esses heróis brasileiros, né? E o que eles representam? Bom, até a própria figura do Tiradentes, ela é bastante eurocêntrica, idealizada e branca, né? Dificilmente a gente lê nos livros de história do Tiradentes como um herói pobre, trabalhador, e que, enfim, foi boi de piranha que a gente diz, né? Bom, pode passar, sim. E aí eu trago, óbvio, né? A Bell Hooks, num livro maravilhoso que ela é do Car para Transgredir, em que ela, eu trouxe esse trecho específico que eu acho importante porque, para pensar, não só o eurocentrismo, mas a branquitude e a hegemonia dentro desse cânone literário que a gente está pensando. E esse trecho aqui é muito fundamental para a nossa conversa a partir de agora sobre Terra Sonâmbula e Fulvestre. Então, a Bell Hooks, que está na foto jovenzinha, eu achei essa foto muito bonita, então eu gosto de trazer as fotos dos teóricos do lado dos textos para a gente se lembrar que são seres humanos, são sujeitos, enfim, acho importante humanizar também a teoria, em que ela diz o seguinte, quando uma professora de inglês branca inclui uma obra de Toni Morrison no roteiro de curso, mais fala sobre ela sem fazer nenhuma referência à raça ou etnia, o que isso significa? Já ouvi várias mulheres brancas se gabarem de ter mostrado aos alunos que os escritores e escritores negros são tão bons quanto os do cânone dos homens brancos, mas elas não chamam atenção para a questão da raça. É claro que essa pedagogia não questiona as parcialidades estabelecidas pelos cânones convencionais ou quem sabe por todos os cânones, é ao contrário mais um tipo de modificação pró-forma. Essa provocação quase cirúrgica da Bell Hooks é o começo da nossa conversa sobre terça âmbula do Minha Couto, né? Quando eu, Natasha, professora de literatura branca, sou uma mulher branca em 2021, faço a minha escolha de obras que eu vou trabalhar com os meus alunos, é uma escolha política, né? O cânone, ele é formado na escola. Quando uma professora escolhe no começo do ano quais obras ela vai trabalhar com os seus alunos e que alunos são esses, ela faz uma escolha política, ela faz uma escolha enfim, em que o cânone é disputa, você tem que tirar alguns e você tem que colocar outros. Então, eu olho para o tanto de livros e tempo que eu tenho para trabalhar, quais autores eu devo trabalhar e que possam trazer diversidade, que possam proporcionar aos meus alunos conhecerem diferentes vozes, diferentes lugares, diferentes geografias, diferentes raças, diferentes classes sociais, né? Eu acho que isso é imprescindível. Bom, pode passar, Simone. E aí, a gente vem com o Mia Couto e a escolha da FUVEST. Eu vou brevemente só falar para vocês quais são as obras escolhidas pela FUVEST indo para o vestibular de 2022. Então, a gente tem o Gregório de Matos do Poemas Escolhidos, Quim Casborba do Machado de Assis, Alguma Poesia do Carlos Irmão de Andrade, Angústia do Graciliano Ramos, Mensagem do Fernando Pessoa, Terra Sonâmbula do Minha Couto, Campo Geral do Guimarães Rosa, Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles e Nove Noites do Bernardo de Carvalho. Bom, das obras obrigatórias da FUVEST, a gente tem uma mulher que é a Cecília Meirelles, então, tem a cota das mulheres para a Cecília e a gente tem o Machado de Assis como representante de um escritor negro do final do século XIX, né? Bom, a FUVEST escolhe de todo um vasto campo de cânone literário e de centenas de autores africanos que poderiam trazer um debate bastante interessante para o Brasil, ela escolhe o Minha Couto, que é um escritor branco. Então, muitos dos meus alunos, enfim, na minha dissertação de mestrado, eu me questionei sobre isso em determinado ponto, por que o Minha Couto é tão lido no Brasil? e por que Terra Sonâmbula poderia ser uma obra que, dentro desse cenário, Brasil 2021, é a mais lida, né? É o escritor mais lido, um dos escritores mais lidos das Companhias das Letras, é o escritor africano mais lido no Brasil e eu acho que a gente precisa tocar em algumas feridas nossas coloniais e raciais, que é o racismo da sociedade brasileira. é muito mais fácil ler um escritor branco, moçambicano, do que, enfim, que tem todo um projeto e uma escrita, do que, enfim, outras obras e outros debates, né? Mas, então, eu não poderia começar a te falar sobre Terra Sonâmbula sem falar sobre branquitude e sobre esse escritor, quem é ele, né? E qual é o projeto. Longe de mim é criticar a obra do Minha Couto, não é... E, assim, acho que fiz isso em outros momentos, mas eu acho que é importante a gente questionar e tensionar a escolha. E quando a gente olha para a lista de livros obrigatórios do vestibular da UFVEST, ter um escritor negro de... Acho que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. De 9 e 10, ter um negro e uma mulher e um escritor negro do século XIX, será que a gente não tem uma vasta poesia, prosa de escritores que poderiam contribuir com um debate muito importante sobre racismo, literatura, branquitude, negritude em sala de aula? Isso que a gente está falando de descolonização curricular, né? Então, a gente ainda está em passos de formiga para pensar sobre isso. Pode passar, sim. Bom, e aí eu trago uma frase do Miyakoto que eu acho super importante, né? O Miyakoto, quando foi questionado sobre por que ele é lido tanto no Brasil, etc., ele vai dizer o seguinte. Vivo do outro lado do mundo, na beira do Oceano Índico, e quando venho para o Brasil, tenho sempre a sensação de estar num país inventado, que é o estereótipo do carnaval, do samba e da alegria. Acredito que existem vários Brasis. Moçambique é assim. A África também é marcada por muita diversidade e, ao pouco, ganha a profissão de embaixador das várias Áfricas, né? É muito simbólico. A gente tem um embaixador das várias Áfricas, o Miyakoto, um escritor branco de Moçambique, e que fez parte da luta colonial, enfim, ele também questiona sobre as tensões raciais de Moçambique, e também diz, olha, o racismo de Moçambique é diferente do racismo do Brasil, as relações raciais são muito diferentes, é importante que a gente coloque isso aqui em voga, né? As estruturas raciais do continente africano e de Moçambique são muito diferentes do Brasil. Brasil, mas aqui eu estou no Brasil e eu estou falando sobre a escolha de uma das maiores universidades públicas brasileiras e a escolha dela é Terra Solâmbula do Miyakoto. Então, quando eu estou trazendo essa crítica e essa provocação, eu não estou falando sobre Moçambique, eu estou falando sobre a escolha do brasileiro e por que as universidades públicas brasileiras preferem essas obras do que outras. É o silêncio e a escolha que proporciona o debate. Quando a gente fica quieto ou quando a gente escolhe um autor branco e não escolhe um autor negro, a gente está fazendo uma escolha política, a gente está trazendo essa manutenção pro forma, como diz a própria Belhux. Pode continuar, sim. Bom, e eu trago para vocês um teórico bastante também caro para mim, que é o Eduardo Said, que é, enfim, um dos teóricos que vai tensionar o eurocentrismo e que, enfim, é um teórico palestino e que vai provocar no seu livro Orientalismo as representações de Ocidente e Oriente, mas para nós aqui eu trouxe a seguinte citação do Said para a gente começar a falar de Terra Sonâmbula. Não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pela ideologia, mas acho que estão profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história em suas experiências sociais em diferentes graus. Em suma, a cultura e suas formas estéticas derivam da experiência histórica. Então, o Miacouto também deriva de sua experiência histórica em Moçambique. Então, é importante que quando a gente olhe para essa obra Terra Sonâmbula, que a gente olhe para a história de Moçambique. Pode passar, sim. e essa história reflete diretamente esses fenômenos culturais. Então, como vocês sabem, a gente tem uma luta durante quase mais de 10 anos, de 1962 até 1975, em que os portugueses não quiseram sair do continente africano, não quiseram sair de Angola, não quiseram sair de Cabo Verde, não quiseram sair de Moçambique. Então, a gente tem um período de guerra colonial. E o Miacouto, ele é fruto dessas relações coloniais. O pai do Miacouto, português, foi morar em Moçambique. Inclusive, eles têm um centro, acho que é Emílio Couto, se não me engano, Eduardo Couto, eu não lembro o nome do centro de pesquisa e divulgação cultural que tem em Moçambique. Em Maputo, na verdade, que fica na capital de Moçambique. Mas o Miacouto, então, ele é filho de colonos, os portugueses que se mudam para Moçambique e acaba, então, é moçambicano, mas é filho de portugueses. Pode passar. E essa colonização em Moçambique, é importante quando a gente se pergunta desse período por que demorou tanto. Eu sempre faço essa pergunta em aula, por que Portugal relutou em sair de Moçambique? Quando a gente pensa na estrutura colonial e o que é colonização, a gente precisa entender que existe um pilar, uma estrutura que vai sustentar um sistema colonial. Nesse sentido, é importante que a gente discuta o que é colonização. Pode passar. E quais são os efeitos? Eu trago para vocês essa imagem do Estatuto do Assimilado, porque no período colonial, quem não era branco, quem não era de família, de colonos, para poder ter um pedaço de terra e colocar seus filhos na escola, deveria assinar ou fazer parte desse Estatuto do Assimilado. E o que é esse Estatuto do Assimilado? Você tinha que usar as roupas do colonizador, usar roupas e abandonar as suas religiões de matrizes do país em que você pertencia, no caso, Moçambique, religião de matriz moçambicana. E você deveria frequentar a igreja católica, cristã. Então, é importante que esse Estatuto do Assimilado faz parte de uma política de embranquecimento de Moçambique. E, enfim, está dentro desse combo chamado colonização. Pode passar. E esses pilares que eu trouxe para vocês de colonização, eu coloquei, eu tirei deles de um livro que está até aqui, que chama, é um dicionário crítico das ciências sociais dos países de fala oficial portuguesa. Esse dicionário vai definir esses pilares da seguinte forma. Então, a economia. O colonizador procura um enriquecimento rápido explorando homens e terras colonizadas, ideologia. O colonizador necessita legitimar seus valores e faz isso através da religião com ações civilizatórias. E a colonização traz uma política, uma organização administrativa e manipuladora. Bom, esse é o sistema colonial, né? E o que isso tem a ver com a história de Moçambique e com Minha Coupa? Eu vou chegar lá, eu prometo. Pode continuar. Eu trouxe esse trechinho, eu estou um pouco preocupada com o tempo, mas eu só vou ler o comecinho porque o Fanon, ele, enfim, é um teórico importantíssimo na luta anticolonial e o Fanon, ele vai nos condenados da terra dizer que o mundo colonizado é um mundo sentido em dois, né? O Fanon é um psiquiatra, um sociólogo que vai trazer uma reflexão imprescindível para quem se interessa sobre colonização, luta anticolonial e pós-colonial em que ele vai dizer que existe uma linha divisória nos mundos coloniais, né? O Fanon nasceu na Martinique, que era a colonização da França e vai trazer o quanto que não existe colonização sem violência. nesse trecho que eu trouxe para vocês e que a Simone vai compartilhar depois com os alunos para quem tiver interesse e pode também olhar direto na obra dos condenados da terra, o Fanon vai apresentar aqui que a figura que vai garantir a tensão da violência é o policial, é o intermediário. E se a gente pensa até em 2021, né? As reflexões que a gente tem sobre o genocídio da população negra no Brasil, a figura do policial no Brasil, ele é um resquício colonial de garantia da ordem, de garantia do Estado, né? E tudo isso eu estou trazendo para vocês porque eu acho que falar diretamente de terra sonâmbula e não falar de colonização é cometer um crime, porque terra sonâmbula é fruto de um passado colonial. a guerra civil em que o Tuahir, o Muindinga, eles estão imersos, ele é fruto de relações coloniais. Então, ela não é uma guerra civil que surge do nada. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso como reflexão mesmo, né? E até a figura do administrador que aparece no romance é bastante um resquício dessa colônia portuguesa. pode passar, sim? Bom, a literatura, então, até 1985, ela era, enfim, um lugar de, um espaço de resistência. Como eu falei para vocês, o José Craverinha e a Noemi de Souza foram figuras imprescindíveis, importantíssimas para trazer dentro da literatura, eles trouxeram a temática de que a literatura não poderia ser um elemento de complicidade do poder. Então, eu deixo de sugestão, assim, se vocês se interessaram pela obra do Minha Couto, se interessam por literatura moçambicana, que vocês, eu sei que a Noemi de Souza está publicada pela editora Capulana, que eu acho que ainda, não sei se não me engano, está com desconto no livro dela, Sangue Negro. Eu sei que ela tem desconto para professores, a Capulana, enfim, é uma editora que publica escritores africanos e afro-brasileiros aqui no Brasil, é uma editora de resistência, praticamente. Enfim, esses escritores, eles foram que abriram os caminhos, então foram eles que lutaram diretamente pela independência de Moçambique, mas também trouxeram na temática de suas obras, principalmente através da poesia, a negritude, a resistência, o que é ser uma mulher moçambicana, o que é ser um homem moçambicano moçambicano no período colonial, o que é o continente africano dentro desse contexto, o que é ser moçambicano, na verdade, dentro de um continente que estava numa década de projeto pan-africanista. Então, fica aqui de sugestão para vocês, se vocês quiserem extrapolar, lerem para além do Terra Sonâmbula. Pode continuar. Bom, e nesse período a gente vai então ter pós-independência uma identidade híbrida, que é essa África fora do continente africano, esses escritores que foram estudar fora de Moçambique, principalmente no período colonial e que depois voltam pós-independência quando os moçambicanos tomam o poder, mas para nós é importante porque Terra Sonâmbula vai falar pós essa luta de independência. Pode passar, sim. E esse pós-independência pós, pode passar, eu trouxe uma imagem desses soldados da Frelimo durante a Guerra Civil, porque a Guerra Civil, então, o que acontece? Sai Portugal e a gente tem a luta entre Frelimo e Renamo. E a gente está, como se a gente estivesse num mapa do War, sabe, de Guerra Fria, a gente tem a influência direta da União Soviética e da África do Sul barra Estados Unidos dentro desse cenário bélico, né? Pode passar. E a gente tem, então, em 1992, o Minha Couto escreve Terra Sonâmbula, que é um livro pós-independência. E aqui, eu trago essas perguntas para a gente pensar na obra. Então, como se escreve em português num cenário caótico? Como a literatura se legitima, já que a linguagem, a língua portuguesa é a língua do colonizador? Como que eu unifico uma nação? Como que eu posso escrever literatura, produzir arte? Bom, o Minha Couto vai propor o seguinte, e nesse sentido, eu acho que ele se inspira muito em escritores brasileiros dos anos 30, 40, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado. Ele, inclusive, vai falar isso publicamente em suas entrevistas, que ele se inspirou, principalmente no Guimarães Rosa, em que ele diz o seguinte, a língua colonial precisa ser reinventada, é preciso subverter a língua. Bom, a USP, a FUVEST, adora questões de literatura comparada, você comparar duas obras. A gente pode ver em campo geral, o Miguilin, ele inventa diversas palavras na história do Miguilin. Essas palavras, que são os neologismos que o Guimarães Rosa vai produzir dentro da sua obra, são uma característica também do Minha Couto. Ele vai apresentar muitos neologismos em sua obra, que é a invenção de novas palavras. Ele vai dizer que o neologismo pode ser uma estratégia bastante interessante de reinvenção da língua portuguesa barra moçambicana. E ele vai dizer que ele se interessa mais por ser quase, uma fascinação por esse espaço do intermediário. Aí eu até trouxe uma expressão que eu encontrei no Terra Solano enquanto estava relendo para a nossa conversa de hoje, desse ser intermediário. eu sou quase alguma coisa. Porque a gente vai ter em Moçambique, e aí é por isso que eu trago a figura do Minha Couto como uma figura ambivalente, porque apesar dele ser filho de colonizadores brancos, ele, enfim, é moçambicano. E ele lutou pela libertação. Ele faz parte desse movimento de independência. Então, a gente vai ter muitos intelectuais, muitos sujeitos, muitas pessoas em Moçambique que vão estar nesse entrelugar. Não só brancos colorizados, mas a gente vai ter na figura, no romance aparece muito bem, como indianos. Porque a gente está falando aqui do Oceano Pacífico, a gente não está falando do Atlântico. Então, ali, a gente vai ter vários seres híbridos, entre aspas. Pode passar, Simone. E a obra do Minha Couto, ela é publicada, então, em 1992, que é o primeiro romance moçambicano, e depois vai ser publicada em 2013, no prêmio Camões, é, desculpa, vai ganhar o prêmio Camões em 2013, né? E aí a gente vai ter uma grande visibilidade desse romance. Bom, eu trouxe essa reflexão, né? Eu vou trazer alguns pontos para a gente olhar no Terra Sonâmbula, partindo do pressuposto de que vocês leram o livro, ou vão ler, estão com vontade, porque, assim, resumo de obra, tem mil vídeos aí no YouTube, né? E eu não vejo muito sentido eu ficar resumindo uma obra que vocês podem ler, ou ler o resumo, etc. Eu acho que aqui o objetivo é a gente extrapolar, trazer possíveis reflexões que essa obra permite. Mas pode passar, sim. Eu queria, para começar, eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês sobre a linguagem. E aí eu trouxe uns trechinhos para vocês para a gente fazer essa leitura juntos, né? Então, o jovem lança o saco no chão acordando a poeira, né? Poeira acorda, gente. Eu acho lindo essa construção metafórica aqui que o Minagoto traz. Ou, o medo passeia seus chifres pelo peito do menino que se deita. Para dizer que ele estava, o menino, né? O Quinzu, ele estava com medo. Desconsigo de dormir, ao invés de dizer que está com insônia. Filho da mãe desse Quinzu, filho da mãe, olha se essa, o filho da mãe juntinho numa mesma construção. E a paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam a boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido a leveza, esqueceram da ousadia de levantar as asas pelo azul. Nesse trecho que abre o livro, eu trago para vocês a linguagem poética, traz a tono o sentimento de tristeza e de ilusão da paisagem afetada pela guerra. Então, o Miyakoto é um escritor que vai ter um trabalho sensível e belíssimo com a linguagem. Então, para além do contexto histórico, para além da história de Moçambique, aqui é o momento que eu sinto que existe uma convocação da professora de literatura. Isso é literatura, né? É lindo. Ao invés de ser um arquivo histórico, um retrato histórico, eu tenho um trabalho belíssimo. com a linguagem. Então, eu queria trazer a primeira coisa para falar de Terra Solâmbula, que é um trabalho belíssimo com a linguagem. Pode continuar, Sim. Bom, eu trouxe esse trecho que é uma entrevista do Miyakoto, em que ele vai dizer que Moçambique é um país acostumado a esquecer. E eu quero saber se vocês acham que é parecido com o Brasil. E ele vai dizer o seguinte, nessa entrevista que ele vai ceder à teórica Ana Mafalda Leite, em 2012. Ele vai dizer o seguinte, o processo de construção em Moçambique foi feito com esquecimentos sucessivos. Quer dizer, nós somos mais uma nação não porque falamos a mesma língua e porque lembramos as mesmas coisas, mas porque nós esquecemos as mesmas coisas da mesma maneira. Temos a mesma vontade de esquecer. Então, é uma espécie de edifício feito de ausências, mais do que presenças. é inacreditável quando se visita Moçambique de norte a sul e se quer saber, por exemplo, do passado. E aqui o passado é importante porque é passado que cria as paredes dessas casas. Quando se fala da escravatura, por exemplo, não há registro. As pessoas não se lembram ou se pessoas fazem de conta que não houve. E por que não se lembram? Porque ainda está muito presente. A escrita literária pode levantar essas questões porque se percebe que está a tratar isto como uma história. Como uma história, digamos assim, procurando não apontar dedos e culpados. E por isso, a escrita pode ter esse efeito curativo, não é? Uma espécie de catarse que é importante ser feita. Eu acho lindo porque aqui o miacolto parece que assim, do mesmo jeito que eu comecei provocando, agora eu estou beatificando, né? O miacolto vai dizer que a literatura, na verdade, pode trazer um efeito de cura em sociedades que estão com a ferida aberta. Então, quando a gente não se fala de uma coisa, é porque essa coisa está presente. Então, quando a gente não, a gente tem um escritor negro na lista obrigatória da FUVEST, é porque o racismo ainda é muito presente no Brasil, né? Então, é importante que a gente entenda que dentro desse, dentro desse contexto moçambicano, o miacolto está apresentando está apresentando para nós é a literatura como um efeito de cura, um efeito curativo mesmo, que pode trazer diferentes vozes, pode recriar, e nesse sentido eu lembro muito da frase do gênero criado pela Conceição Evaristo, escrevivências. Eu gosto muito de uma frase que a Conceição Evaristo fala que as escrevivências servem para acordar com sonos intranquilos dos que dormem na casa grande. Ela é para incomodar mesmo, né? E a escrevivência como gênero literário mesmo, ela é uma recriação da memória, como se a memória fosse, se essa história fosse um pano, uma colcha de retalhos. Pode continuar, sim? E aí é por isso que a gente tem uma polifonia de vozes em terra sonângula, né? E aí eu trago para vocês dois personagens que são poucos, nas poucas aulas que eu assisti sobre obras literárias do vestibular, eu sinto que pouco se fala do Surendra, né? Que é o comerciante indiano, da dona Virginia Pinto e do Romão, que para mim são essas figuras paradoxais, né? Porque a gente tem as figuras que são mais planas, mas aqui a gente tem outras figuras. Então, por exemplo, a gente, eu trouxe esse trecho da Carmen Seco, que é uma teórica fundadora das literaturas africanas, que deu aula há muito tempo na UFRJ, ela vai dizer o seguinte, que ela vai trazer uma reaproximação de tradição e modernidade, revolucionários e opressores, colonizados e colonizadores, escravos e senhores, evidenciam que nem sempre esses pares se encontram em oposição. E para mim é excelente essa citação, porque é o seguinte, não necessariamente o Miyakoto, por ser um escritor branco, está em oposição aos escritores negros moçambicanos. E a figura do Surendra, o comerciante indiano, é emblemática nesse romance, como esse sujeito que não tem um lugar, né? Ele, enfim, ele até provoca, enquanto ele está conversando com o Quinzo, né? De que ele não é nem moçambicano, nem europeu. E a Dona Virgínia, ela também tem esse lugar da mulher branca, que eu acho fenomenal quando a gente pensa nos debates feministas de maneira interseccionalizada. A mulher branca, ela é oprimida pelo homem, mas ela também pode oprimir as mulheres negras, né? E a Dona Virgínia, ela é oprimida pelo Romão, mas de certa forma ela também acaba oprimindo outras mulheres dentro do romance. Então eu queria trazer pra vocês essa ambivalência e a própria figura do Romão, né? Como esse sujeito colonial que vai estuprar os corpos e vai se apropriar deles e vai virar um fantasma. E eu adoro a figura dos fantasmas na obra da Minha Couto que foi o meu objeto de estudo do meu mestrado, né? O fantasma fala, ele tem lugar na mesa, ele está tão presente quanto o fantasma. Ele está presente, né? Assim como na citação do próprio Minha Couto, ele é presente, ele está aqui. Quanto mais fantasma a gente tem, pode ter certeza que as coisas não estão bem resolvidas. A gente precisa resolver essas histórias com nossos espíritos e com nossos fantasmas. Pode passar, sim. E acho que eu queria trazer um pouco dessas reflexões pra além do que vocês poderiam encontrar, né? Eu queria agradecer a oportunidade de poder voltar ao Minha Couto, voltar a poder falar sobre literatura moçambicana, história de Moçambique. e queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Vai ser bom ouvir vocês um pouquinho. Agradecer mais uma vez o Pedro, a Isabel e a Simone pela oportunidade de falar um pouco sobre Terra Sonâmpula no vestibular da Full Best. Ah, Natasha, que delícia. Você sabe que eu anotei aqui uns livros. Ah, que legal. Mas o do Franz Fenn não tá 270 reais, então eu resolvi que esse não vai fazer parte no momento. O Condenados da Terra? Sim. Ah, eu tenho PDF, eu posso compartilhar com você. Eu acho que ele deve estar pra ser reeditado. Se ele não tem pra vender, ele provavelmente tá sendo reeditado pra ser publicado. Então, deve ser isso. Então, por favor, depois eu te mando uma mensagem te lembrando. Bom, a gente tem umas questões aqui. Vou começar aqui. Uma delas é o seguinte. Essa escolha política do homem branco pra representar uma cultura majoritariamente negra, então, na escolha do homem branco, seria, na sua opinião, uma tentativa da banca de trazer representatividade literária sem diversificar os autores? Eu acho que essa pergunta dá uma tese de doutorado. Eu acho que, assim, é trazer uma representatividade, sim. É diversificar os autores, sendo honesta, fuveste? Não. São os mesmos autores, né? São autores que estão no cânone, diferente da Unicamp, né? Unicamp tá, parece que, num outro lugar, né? Num outro debate. Mas eu acho que isso diz muito mais sobre a história da USP do que qualquer outra coisa. É legal que você falou, né? Ah, eles escolheram um negro, que é o Machado. E eu aqui pensando com os meus botões, um negro embranquecido, né? Durante dois séries. Eu brinquei com os alunos essa semana em sala que a gente tava lendo o Ateneu. E aí, a gente tava falando sobre descolonização... Eu também tava falando sobre descolonização curricular, mas eu tava trazendo sobre a perspectiva da comunidade LGBTQI+. Eu falei, nossa, se a gente fosse falar sobre gênero, principalmente sobre a comunidade LGBTQI+, que obras que a gente tem que a gente poderia trazer esse debate, né? Pensando em momentos de, sei lá, escola sem partido, etc. Eu falei, nossa, o único romance que eu acho que a gente tem é o Ateneu, que é do século XIX, que é uma relação homossexual representada totalmente estereotipada e preconceituosa, com um recalque que só o século XIX poderia possibilitar, né? determinista, etc. Eu falei, gente, que tristeza, né? Pra história dentro dessas pautas, principalmente de gênero, que também a gente tem pouquíssimo, não tem nada, nenhum escritor que trate, a gente não tem uma representação de um amor entre duas mulheres, ou o amor entre mulheres e homens trans, que não seja exotificado, né? Que não seja animalizado. Isso é muito triste. A gente ainda tá em passos de formigas mesmo. E a literatura é um excelente caminho, né? Pra gente, como o próprio Minha Couto diz, pra gente curar algumas feridas, eu acho. Pelo menos pra mim, na minha formação como leitora, foi muito importante pra mim ter acesso a muitos debates que, se eu via um texto de sociologia, eu não me interessava. Mas se eu li um romance sobre aquilo, aí depois eu ia pro texto sociológico, ou um filme, né? Uma série, Netflix, não sei nem se isso é livro, mas uma música, né? Às vezes é um caminho possível pra chegar, né? Nesses debates. Nossa, que engraçado ter falado isso do Ateneu, porque hoje eu tava discutindo justamente o Ateneu com uma turma e veio essa questão aí, né? Da homossexualidade, né? E aí tem visões diferentes, né? Em relação a isso. Mas, bom, enfim, não vamos... A gente faz uma conversa sobre o Ateneu. A gente conversa sobre o Ateneu depois. Eu vou trazer só mais uma dúvida que é o seguinte. A dúvida é assim, eu deixo só dar uma reformulada aqui. A escolha dessa obra, será que não se deve a uma aproximação da história do Brasil e outros países, já que ambos foram colonizados por Portugal e posteriormente tiveram sua independência? Com certeza. Eu acho que essa é a aproximação possível, inclusive, né? Pela colonização. Por isso que eu acho que eu tentei trazer pra conversa de hoje o tema da colonização como resquício colonial e uma aproximação com o Brasil. Sem sombra de dúvida, né? Eu acho importantíssimo a gente falar aqui, olhar pra Terra Sonâmbula como um livro que pode nos aproximar muito de uma Terra Sonâmbula brasileira, né? Eu acho que é... Porque eu tô pensando na prova da FUVEST, né? Pensando que as pessoas aqui também estão assistindo porque vão prestar a FUVEST e tal. E a FUVEST faz essa comparação, é literatura comparada, né? Que ela acaba comparando as obras, né? Então, eu fico pensando que sim, eu acho que é esse o caminho mesmo. O processo de colonização foi português, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a independência foi muito diferente. A gente teve luta na independência de Moçambique, né? Diferentemente, a gente não teve uma luta de independência do Brasil. A nossa independência é muito diferente, né? E também, eu acho importante não perder... Por mais que eu acho que a FUVEST não vai trazer essa questão racial, né? Mas eu acho que como professora vem um dever, assim, da gente trazer esse debate. Porque eu sinto que muito é questionado, nossa, mas o Minha Colt é um escritor branco. Então, vamos entender por que tem esse escolho ou por que entender também que a formação intelectual de Moçambique tem muitos intelectuais brancos moçambicanos também. Entender também que faz parte dentro dessa população de forma geral essa composição racial, geográfica, enfim, e que, de certa forma, dialoga com o Brasil, né? Bom, aí a gente tem um elogio da Vick, Natasha, amei sua fala. Ficaria horas e horas escutando sua explicação. E o Fábio mandou também. Natasha, muito obrigada pela fala. Que maravilha poder te ouvir. Queria te perguntar mais um pouco sobre a figura do Surendra. Existe um lugar especial dos indianos na sociedade de Moçambique? Sim, se a gente for... E o Miyakoto, a figura do indiano vai aparecer em outros romances do Miyakoto. O Outro Pé da Sereia também tem uma apresentação bem forte dos indianos. No último voo do Flamengo, não tenho certeza. Mas é um lugar bastante não lugar. Então, eu digo não lugar porque, enfim, é um lugar de bastante estigma, bastante preconceito, porque quando a gente pensa a figura do indiano, a gente também está pensando em outras religiões, em outras culturas. A gente também tem que falar sobre a presença muçulmana em Moçambique e a relação que ela se estabelece principalmente no governo da Frelimo, que é um governo que vem de formação socialista, que vem de influência soviética e como a gente sabe muito bem, os partidos socialistas e comunistas apresentam uma rejeição à religião. Então, inclusive, não só as religiões, enfim, muçulmanas, evangélicas, católicas, mas a gente tem uma perseguição muito grande às práticas de religiões ancestrais em Moçambique, a figura do feiticeiro, enfim, há práticas religiosas de religiões de matriz moçambicana que vão ser negadas. Tanto que, no período de pós-guerra civil, existe um projeto de reconciliação para que haja um resgate de aceitação dessas figuras religiosas na sociedade moçambicana. e eu acho que a figura do indiano também é a figura desse estrangeiro, daquele que não pertence, porque na luta de identidade, pensando em alteridade e identidade, se eu sou moçambicano, quem é o outro? Eu acho que a gente poderia trazer essa aproximação com o debate que a gente tem, principalmente com os refugiados. tem um filme que eu gosto muito que é inspirado num livro que chama Entre os Muros da Escola, não sei se você já viu, que tem toda uma reflexão sobre os filhos dos refugiados africanos na França. Só que esses filhos de refugiados são franceses. Então, que França é essa que tem esse público, esses cidadãos, na verdade? E agora, quando a gente pensa em Moçambique, e os filhos desses indianos, esses, enfim, que habitam hoje Moçambique, eles são tão moçambicanos quanto os que lutaram pela luta de independência. Mas o Terra Sonâmbula, ele está falando de um período bem tenso, que é o da Guerra Civil. Então, o personagem, o Solisandre, ele percebe que ali não é um lugar para ele. Então, ele está amedrontado, ele fala constantemente que ele não quer estar ali porque ele não se reconhece naquela sociedade. E acho que é importante lembrar também que o romance, ele é tecido entre cadernos, o passado e o presente, né? E acho bonita essa imagem de Terra de Sonâmbulos, porque o Sonâmbulo, ele não sonha, mas ele também não está acordado e ele também não está dormindo, né? Então, eu acho que parece muito Brasil 2021. Está difícil sonhar, né? Ah, nem falo. Natácia, a gente vai finalizar por aqui, infelizmente, porque tem o pessoal do Noturno que tem aula agora. Beleza. Mas já quero te agradecer imensamente e deixar as portas abertas para novas falas aqui, para a gente conversar sobre outros textos, enfim, sobre muita coisa. Conta comigo, eu agradeço imensamente pelo convite, para mim é sempre um prazer poder trazer essa contribuição, eu sou formada pela Unicamp, poder devolver um pouco daquilo que eu aprendi para uma escola pública e tão incrível como o Cutuca, é um prazer mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Para o mês que vem, então, a gente vai ficar com duas obras do Fernando Pessoa, Mensagem e O Marinheiro. Tá? Aguardo vocês no final de outubro. Boa noite, obrigada, Bel, obrigada, Pedro. Até mais.